olá bom dia está tudo bem hoje estou aqui na lagoa do serro ilha terceira açores lagoa do serro que está aqui a luz tive de pôr o chapéu porque senão estou careca matava-me o sol matava-me então hoje estou aqui está a tremer um bocadinho está capaz vamos lá ver assim com a mão direita hoje estou aqui na lagoa do serro para testar as incríveis capacidades desta linda máquina que a sony lançou no ano passado com máquina de vlog e entrada que é sony alfa zv e 10 é uma máquina crop o sensor crop mas a meu ver deixa-me extremamente impressionado com sua capacidade de foco se o tracking é lindo pronto eu estou sempre focado estou com luz lindo espetacular gosto gosto qualidade imagem é fixe estamos com 1080p 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 não é 1080p é o suficiente para youtube redes sociais e coisas assim do género a máquina tem alguns contras tem a não tem estabilização interna nem no sensor se tiver uma lente com estabilização interna é melhor eu para acaso neste momento usar uma lente sem estabilização interna que é uma temer uma 17-70 gosto muito desta lente uma abertura de 2.8 que me permite este desfoco magnífico atrás e estou a usar um filtro nd da kfc um filtro nd variável como podem ver olha aqui a variar ali que é para poder regular a entrada entrada de luz aqui na máquina se eu fizer assim que fica tudo borrado lá para trás mas se eu entrar cá caso assim já vocês já me veem sim eu fecho mais um bocadinho e agora vir-me olhe esta luz magnífica aqui incrível lindo o modelo não é assim tanto lindo mas a luz é magnífica hoje está um dia de outono espetacular vamos tentar ali então continuando a conversa nós estamos aqui no lagoa do serro estamos aqui no lagoa do serro e estou a testar aqui esta máquina fazer este pequeno vídeo a console sério para quem quer começar no youtube para quem quer melhores imagens sony zv10 a sério olha lá bum bum ai que foco espetacular pronto é só isso aproveitem ah esqueci-me de falar no microfone o microfone é um rode video micro aqueles xixinhos pequeninos ok é um bom microfone um shotgun está com o dedcat neste momento que é por causa do ventro ventu não é ventru cromo eu estou aqui a ver morcegos a beber água na lagoa vocês não conseguem ver mas está um morcego a beber aguinha ali na lagoa olha ela passar por mim só uma curiosidade que os morcegos nos açores são os únicos morcegos diurnos da europa pronto eles noite dia é com eles como eles quiserem continuando a falar desta incrível máquina basicamente é isto não tem muito mais que dizer é uma máquina factor crop dá para vocês fazerem 30 por uma linha com ela filmar fotografar fotografa muito bem tem uma boa qualidade imagem tem um sensor de 24 megapixels megapixels que é para não dizer outra coisa comporta-se bem em baixa luz comporta-se bem muito bem na luz de dia portanto a sério se quiserem crescer no youtube redes sociais e precisarem de uma máquina sony zv e10 é relativamente barata em relação às outras máquinas do mercado e muito boa qualidade para isso claro convém ter uma boa lente não é? a máquina não é tudo lentes boa lente para emparelhar com esta máquina muito pesadinha mas a sony 18 105 f4 para este tipo de situações impecável com bastante sol impecável ou então a sigma 16mm que é top xuxa tipo é uma 16mm 1.4 é uma coisa brutal ou então esta a Tamron 1770 que para mim é o ideal consigo ter uma visão toda do que está atrás de mim e consigo estar em frame portanto é fixe esqueci-me de uma coisa esta máquina não tem estabilização interna tipo ibis mas tem estabilização digital grava digitalmente todos os movimentos que a máquina faz e depois no programa da sony que é o que é o programa da sony já me esqueci do nome vocês conseguem fazer estabilização isto tem um senão faz crop na imagem portanto se eu tiver assim a imagem vai ficar tipo vem fica mais pequenina a máquina já é crop mais um crop em cima não vale a pena se não fizerem muitos movimentos na máquina acho que passa bem existe outro problema que é o rolling shutter estão a ver a minha cabeça a torcer-se toda mas como eu estava a dizer se não andarem para aqui a corroer e fazer movimentos parvos o rolling shutter nem sequer aparece portanto pessoal a sério esta máquina é muito fixe se precisarem de uma máquina para filmar para vlogs coisas assim simples mesmo para o estúdio é ideal é pequenina é maneira aproveitem mais uma vez sony zv e10 e não eu não estou sem pago pela sony para estar a falar disto porque a máquina já saiu no ano passado quem mandou a mim que a sony pagasse mas não não estou sem pago pela sony ok pessoal divirtam-se portem-se bem mal e batak